Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. O episódio de hoje acho que tem um objetivo principal, é mostrar-vos provavelmente aquilo que vai acontecer nos próximos tempos, não só no mercado de cripto, mas também ou principalmente na economia global, ou neste caso a economia real, aquela que nos afeta o bolso diariamente. Eu acho que é importante fazer estes episódios de vez em quando, até para vocês perceberem que se calhar não é uma boa estratégia neste momento estar com uma estratégia muito agressiva, digamos assim, no mercado, mas uma estratégia mais defensiva. Eu não estou a dizer que vocês não devam investir e que não estou a dizer que vocês não devam aproveitar o mercado que está a sangrar e que pode de facto ter boas ou excelentes oportunidades, mas não se devem comprometer, na minha opinião, isto não é aconselhamento financeiro como é óbvio, mas não se devem comprometer, pelo menos eu não o faço, com algo que vos possa faltar para o vosso dia-a-dia. E as coisas não vão ser fáceis nos próximos tempos, de facto há muitas nuvens negras no horizonte e este episódio é exatamente para mostrar algumas dessas nuvens. Portanto, temos que falar, obviamente, sobre a notícia de ontem, portanto, no início da semana tínhamos falado que os mercados iam provavelmente reagir a esta notícia de inflação dos Estados Unidos e é verdade, reagiram no momento em que foi conhecido, tivemos uma queda nos mercados, por exemplo, a Bitcoin caiu rapidamente abaixo dos 20 mil e depois recuperou também, mas porque também já se esperava um bocadinho que esta subida ia ser, de facto, elevada. Portanto, estamos a falar num nível de 9.1% de inflação, que é o nível mais alto dos últimos 40 anos, portanto, é uma desgraça este sistema, é elevadíssimo para a economia americana e, obviamente, que as pessoas vão começar a sentir isto fortemente, porque é inevitável que vamos ter uma subida das taxas de juros, já se fala em 0.5% com estes valores, nem me espantaria se virmos uma subida das taxas de juros acima de 1% e galgando já os 2% no global das taxas de juros nos Estados Unidos. Obviamente que isto vai ter um efeito bola de neve e vai afetar também a Europa, porque a Europa, apesar de estar um pouco atrasada, apesar de estar mais preventiva, mais reativa, mais cedo ou mais tarde vai fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, os números não são bons e devem nos preocupar a todos. Aliás, o Will Clement publica aqui um gráfico já muito interessante, se calhar dramaticamente interessante, se me permitem a junção destas duas palavras, que é os salários ajustados à inflação nos Estados Unidos. Reparem, estão em mínimos históricos, não é nada normal ver algo deste género. Portanto, tivemos isto em 1974, 1979, em 2008 e agora temos novamente em 2021. Portanto, são dias complicados, a classe média já está a começar a sofrer, o que obviamente que isto vai afetar tudo o resto. Como normalmente costuma-se dizer que a classe média é o motor das economias e obviamente se as pessoas têm pouco dinheiro vão deixar provavelmente de pagar as suas dívidas, os créditos da habitação que têm, os créditos de automóveis. Pessoas de classe média que têm empresas começam também a sofrer, porque obviamente as pessoas começam a ter falta de dinheiro e tudo o que é setor empresarial vai também sofrer porque começa a vender menos, porque o consumo também diminui. Portanto, tudo isto tem um efeito de bola de neve e pode ser de facto complicado. Os Estados Unidos obviamente está a aproveitar uma liquidez, ou a quantidade de liquidez que foi injetada no mercado e há muita gente que ainda tem, e essas empresas, e há muita gente que ainda tem esse dinheiro que até foi dado, houve dinheiro dado, houve cheques de mil dólares doados, lembram-se do Trump seguramente, e essas pessoas ainda provavelmente não têm alguma dessa liquidez, mas as coisas já estão a apertar e vão apertar cada vez mais, portanto o que não vai ser fácil e vamos ter então esse efeito de bola de neve que vai prejudicar todos os mercados como é óbvio. E, por exemplo, aqui vocês podem ver, aqui no Trading Economics, temos a taxa de inflação, por exemplo, a nível europeu, e a taxa de inflação anterior com a taxa de inflação atual, e aquilo que nós vemos é uma subida generalizada, por exemplo, aqui a zona euro de 8.1 para 8.6, Portugal de 8 para 8.7, portanto temos uma subida generalizada da inflação a nível europeu, portanto a Turquia, por amor de Deus, 73 para 78%. E nos Estados Unidos, ou na América, peço desculpa, na América também temos exatamente a mesma subidação, mas reparem bem, já temos vários países com uma inflação de dois dígitos, Ásia também, apesar de ligeiramente inferior, mas também já tem muitos países com dois dígitos, África, como vocês podem ver também, e o G20, aqui passando aqui já para o G20, claramente muitos países em situação com uma inflação bastante grande. E agora se vocês virem a subida das taxas de juros, começa também a surgir efeito. Reparem, aqui o Reino de Idum para 1.25, a Austrália de 0.85 para 1.35, portanto isto aqui é o G20, os Estados Unidos estão a 1.75, e provavelmente se calhar vamos ver isto acima de 2%, seguramente no próximo mês. Portanto, a Arábia 1.75 para 2.25, reparem, o Canadá 1.5 para 2.5, portanto estamos a falar de grandes economias, a China ainda se está a aguentar, África do Sul 4.25, 4.75, México 7.75, corredosamente a Rússia não, a Rússia não, até baixou, mas o Brasil já andou 75 para 3.75, e a Argentina então nem se fala. Portanto, estamos a falar em uma subida constante, agora reparem, a zona euro, apesar de ter estado em território negativo anteriormente, ainda continua com uma taxa com uma taxa de juros neutra, digamos assim, nula, e isto vai subir, vai subir, portanto reparem a margem que aqui está, até porque o corte de gás à Europa pode acentuar a inflação e asfixiar o PIB, as previsões de verão da Comissão da União Europeia não são nada positivas, portanto a economia da zona euro vai abrandar devido aos efeitos negativos, obviamente a guerra da Ucrânia, anunciou a Comissão Europeia, e prevê agora um PIB de 2.6 em 2022 para 1.4 em 2023, portanto, obviamente com esta inflação que está em valores históricos, por exemplo, nas previsões macroeconómicas de verão, hoje divulgados, o Executivo Comunitário, antevê que a inflação média anual atinge a máximos históricos em 2022, ou seja, cerca de 7.6% na zona euro e 8.3% na União Europeia, antes de abrandar em 2023 para 4.4% respectivamente. Eles até estão, acho que eles estão um pouco otimistas, na minha opinião, se calhar passar já de 4 para 4.6% em 2023, tendo em conta a situação da guerra da Ucrânia, em que o corte de gás por parte da Rússia pode levar a uma situação muito difícil, nomeadamente à maior economia da União Europeia como a Alemanha. Ontem, por exemplo, eu estava numa conversa com o CryptoFlex e o Satoshi e eles estavam a dizer que se calhar habituem-se que se calhar vamos ter um inverno a lenha para o seu aquecimento para o aquecimento das pessoas. Portanto, não são de facto dias fáceis e acho que as coisas vão efetivamente complicar-se. Agora, também há quem diga que nós podemos ter uma correção, ou melhor, há quem diga que o topo da inflação já chegou. Atenção. E isto é o lado otimista da coisa e espero sinceramente que essas pessoas que pensam isso que estejam efetivamente certas porque se não acontecer vamos continuar a ver uma subida das taxas de juros consecutiva proporcional à inflação. E um dos indicadores que se estão a apontar é o petróleo. Portanto, o petróleo, neste momento, como vocês estão a ver aqui, estamos a ver numa perspectiva mensal, teve um topo, claramente, ali na zona dos 120 e agora está numa correção, ou seja, um rollover que claramente perdeu aqui o suporte da zona dos 98 como vocês estão a ver e está a ter uma queda. Agora, pode perfeitamente ir aqui até à zona dos 83 que tem aqui um suporte já. Não vou dizer que fique tranquilo apenas por ver esta reversão. Obviamente que é um bom sinal, mas ele pode perfeitamente fazer aqui um retest aqui à zona dos 80 e se a guerra não for resolvida podemos continuar a subir e até para valores se calhar acima ou muito próximo dos máximos dos 140 dólares. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Não estou muito otimista, mas para já a curto prazo este indicador é efetivamente um bom indicador. Obviamente, agora, antes de passar para outro assunto, os mercados antecipam sempre ou melhor, a economia real tem um lag muito grande relativamente aos mercados. Portanto, nós estamos claramente seis ou nove meses à frente do que está a acontecer quando digo nós um bocado estou para dizer isto, mas pronto. As pessoas que estão nos mercados normalmente estão seis ou nove meses à frente do que está a acontecer na economia real. Portanto, nós quando virmos nós até já podemos estar num fundo dos mercados e a economia real vai sentir esta dureza que nós estamos a sentir nos mercados mas nos próximos meses vamos ver se temos uma certa estabilização e até um início de uma subida dos mercados e se vai indiciar que se calhar passado um ano as coisas começam também a melhorar para a economia real. Portanto, muita atenção ao que está a acontecer com os mercados que antecipa sempre a nossa situação real, a nossa vida real e quando digo vida real os nossos empregos o nosso cotidiano como é óbvio. antes de avançarmos para o outro assunto temos que dar aqui o momento apenas para falar sobre o nosso patrocinador o Conex é o patrocinador deste episódio tem patrocinado vários episódios este mês como vocês já devem ter reparado portanto, é uma plataforma que podem fazer spot trading podem fazer futuros muita atenção a futuros sempre com muita responsabilidade atenção aos leverages excessivos têm também o seu launchpad têm também os seus airdrops portanto, é uma plataforma que podes registrar se quiseres tens o link no final e podes trabalhar aqui nesta plataforma com toda a naturalidade e com uma vontade que pelo menos eu acho ela perfeitamente intuitiva e fácil de trabalhar avançando para outras notícias e não é uma notícia boa portanto, a Celsus pelos vistos está mesmo em Solvente apresentou a sua falência e que segundo um regulador de Vermont eles não têm capacidade para pagar todas as suas dívidas portanto é uma péssima notícia como é óbvio para o mercado hoje o mercado está a reagir um pouco se calhar também pode ser relativamente a esta notícia e apesar do esforço que foi feito porque Celsus pagou a sua dívida à ave pagou a sua dívida à maker mas pelos vistos está com outros problemas está com problemas que não consegue pagar outras dívidas mas também que pelos vistos a empresa não tinha licença para dar o sistema das taxas de juros que tinha implementado e sendo assim uma operação ilegal ou considerar uma operação ilegal e pode então ter um novo processo em cima é tal coisa por falta de regulamentação no mercado e quando não há regulamentação no mercado podemos ter estes momentos em que aquilo que parece que é efetivamente algo credível e seguro afinal não é nada disso e as pessoas infelizmente e lamento profundamente quem está numa situação em que tem dinheiro nas celsius ficou envolvida pronto em algo não vou dizer um scam mas pelo menos ficou envolvida em algo que não tem viabilidade financeira token da voyager isto aqui é apenas uma curiosidade uma coisa incrível ou seja o mercado é mesmo louco mas pronto o token da voyager sobe mais 250% no short squeeze portanto este token portanto a voyager está em falência também é uma das que foi ao charco e então o que aconteceu é que teve uma subida de 257% porque o pessoal começa a shortar estas moedas exatamente por ter falência e depois o que acontece vem alguém com grande capital dá um pump no preço e depois pumba começam as liquidações todas as short sem virem cada dupla foi exatamente isso que aconteceu portanto ela subiu de 257% de 0.14 para 0.5 e já aconteceu algo semelhante com o LUNK lembram-se do Fork da Terra e também com o token CEL que era Celsius portanto muita atenção a estes tokens que estão ou estas empresas e infelizmente estamos nessa altura que vão simplesmente desaparecem ou são liquidadas e não se ponham a shortar isto com muita força porque isto pode se virar o feitiço quanto ao feiticeiro e reparem esta quantidade de pessoas que foi obviamente liquidada agora um indicador muito interessante ou melhor saiu o relatório da Classnode sobre a Cripto e eles falam muito na parte da capitulação e eu acho que é o momento de analisar o que está a acontecer com dois atores digamos assim muito importantes neste mercado é as pessoas com mãos de diamante ou seja os hodlers de longo prazo e como é óbvio os mineradores os mineradores são pessoas que determinam muitas vezes os fundos do mercado e determinam o timing do mercado e é importante nós estarmos muito atentos aquilo que está a acontecer com os mineradores também e desculpem a insistência porque eu acho que é mesmo importante portanto este gráfico que vocês estão a ver aqui indica a taxa de lucro de saída gasto pelo detetor de longo prazo é uma métrica que indica a taxa de lucro capturada exatamente por essas pessoas que estão a longo prazo portanto quando um long term holder é menor que um neste aqui neste engajador com o SOPR é menor que um estes jogadores ou melhor estes investidores percebem perdas ou gastam moedas a um preço abaixo da sua base de custo peço desculpa que estas traduções para português às vezes baralham no cérebro portanto basicamente o que está a dizer é que estas pessoas começam a estar em perda portanto neste momento quem está há muito tempo no mercado está com perdas aproximadamente de 33% e aconteceu isso também nos bear markets anteriores reparem no crash do covid cerca de 20% no crash no bear market de 2018 2019 52% e em 2014 2015 cerca de 50% portanto se formos a valores de 50% ainda temos margem para continuar a cair e reparem a duração dos bear markets 400 dias 328 dias isto não é um bear market do crash do covid como é foi apenas 50 dias foi uma anomalia e agora estamos a 51 dias não quer dizer que seja a mesma dimensão dos ciclos mas para vocês perceberem nós podemos estar no início de algo que pode demorar efetivamente bastante tempo e aqui também o gráfico seguinte quer dizer que o long term holder cost base estima o preço médio que os tentores de longo prazo pagaram pelas suas moedas e aquilo que nós podemos constatar é que estes long term holders estão atualmente submersos ou estão debaixo de água mantendo uma perda agregada não realizada de 14% ou seja como vocês podem ver aqui estão em perda cerca de 14% e aqui também podemos ver nos outros indicadores nos outros peço desculpa no crash do covid 11% 2019 2019 36% 2015 54% e ainda foi até 2011 68% portanto já estamos a entrar exatamente naquela zona em que quem está há muito tempo com as moedas começa a ficar numa situação mais complicada obviamente que aquelas pessoas que compraram há mais tempo ou seja por exemplo aqui neste gráfico é visível quem comprou em 2017 2020 ainda está numa situação que pode estar minimamente confortável não muito porque reparem o pico do mercado em 2018 foi aqui na zona dos 20 mil ou seja mais ou menos onde nós estamos agora mas houve muita gente que comprou em 2017 e reparem que a subida do preço em que a BTC estava nos 10 mil e depois galgou até ah peço desculpa não é nada dos 10 mil estava na zona aqui dos 2, 3 mil e galgou até a zona dos 20 mil dólares mas aqui também nós podemos ver que é o início de um ciclo de baixa de facto de um bear market que já começou obviamente mas que está naquele ciclo que pode ser um ciclo de fundo o que seria bastante bom é um momento de acumulação muito interessante que pode estar aqui a surgir e exatamente a capitulação como aqui indica neste gráfico dos pessoas que estão há muito tempo aqui no mercado portanto os holders de longo prazo e agora quero-vos mostrar exatamente aquela parte dos mineradores que está aqui aqui este gráfico é muito completo e aqui aquilo que vocês podem ver é o pool multiple que rastreia a receita agregada de um minerador em dólares em relação à média de um ano portanto estamos a ver esta linha aqui laranja que significa que neste momento está numa zona de compra vamos chamar assim ou seja numa zona de fundo a dificuldade de ribbon compression que sinaliza que a ash rate está de facto a ficar offline ou está a diminuir fazendo com que a dificuldade do protocolo caia de uma forma estatisticamente significativa esta é uma observação explícita que as plataformas ASIC estão a ser desligadas devido ao stress da rede que tem a pagar pela eletricidade e aqui nós podemos ver exatamente aqui nesta zona aqui a roxo que aqui está portanto estamos a falar da dificuldade de ribbon como também já mostrei no passado estamos claramente com sinal de capitulação ou de início de capitulação dos mineradores também onde o ash rate começa a ser invertido e obviamente lugar a dificuldade também vai levar exatamente isso e então aqui depois temos o risco de capitulação que destaca estas duas métricas caso estas duas métricas já estão sujendo estas barras aqui a amarelo e como vocês estão a ver estamos claramente numa zona de interesse pelo menos ao nível dos mineradores encararmos os mineradores como um indicador para um fundo de mercado e acho que não tenho mais nada daqui agora também dizer que nem toda a gente considera que os mineradores apesar de estarem em dificuldade que estão obviamente no fundo e aqui é importante falar porque existem vários tipos de mineradores existem os mineradores tipo sardinhas como eu que não tenho o grande poder económico para comprar centenas e centenas ou milhares de máquinas como alguns têm e também obviamente tenho um serviço tenho um serviço terceiro ou seja tenho que contratualizar um serviço para colocar as minhas máquinas em mineração enquanto outras pessoas não são mesmo produtoras de eletricidade obviamente conseguem ter custos energéticos muito mais baixos já não falar daqueles que ligam ao posto diretamente e que não pagam nada a eletricidade mas sujeitam-se obviamente situações menos agradáveis portanto aquilo que nós podemos ver aqui pela Blockware Solution é uma estimativa onde é que os mineradores podem estar em break-even portanto reparem bem acima dos 21 mil dólares já houve mineradores que estão em dificuldade ok portanto aqui é visível neste gráfico mas há muitos mineradores ainda que não estão em dificuldade e eu aqui falo dos mineradores institucionais ou seja aqueles que têm peso grande peso no mercado e a zona maior está aqui a rondar a zona dos 11 mil 12 mil dólares e aquilo que tal como diz aqui por este senhor Joe Burnett quando a BTC for a quanto? se a BTC for a zona dos 10 mil cerca de 50% dos mineradores vão sim ficar negativo e aí é que nós vamos ver se calhar uma capitulação real dos mineradores institucionais neste momento aqueles que estão a capitular são as jardinhas e não estes mineradores aliás o JPMorgan portanto o banco JPMorgan diz que vendas de mineradores de Bitcoin podem continuar a pressionar o preço portanto segundo aqui a notícia os mineradores da Bitcoin precisam vender porque podem pesar no preço por algum tempo de acordo desculpa os mineradores de capital aberto que representam cerca de 20% do total já relataram vendas da Bitcoin em maio e junho para aumentar a liquidez ou seja só cerca de 20% dos mineradores neste momento é que está a fazer essa pressão de venda os outros ainda não estão o que ainda é bastante uma coisa que pode mitigar as pressões de preços de acordo com o JPMorgan é uma queda no custo de produção de uma faixa de cerca de 18 mil a 20 mil no início do ano para este mês estabelecerem por volta dos 15 mil dólares isto parece estar relacionado com uma melhoria na eficiência energética implícita do hardware de mineração e pode amortecer a lucratividade dessa empresa ou seja se eles fizerem uma transferência de máquinas e começarem a desligar máquinas mais antigas menos eficientes e colocarem máquinas mais eficientes ou até mesmo atualizações de software que permita máquinas com menos eficiência energética que conseguem minerar mais e assim compensar obviamente o seu custo energético pode levar a uma ajuda para os mineradores porém agora esta parte é muito importante as estimativas de custo para minerar bitcoin podem variar o custo de produção de uma grande empresa de mineração é de cerca de 8 mil dólares por token assumindo preços médios de eletricidade e máquinas de mineração relativamente novas de acordo com a arcane crypto no entanto a security capital diz que considerando os custos indiretos de infraestruturas e taxas de juros os custos totais para alguns mineradores já podem estar acima dos 20 mil portanto aquilo exatamente aquilo que eu disse há empresas e empresas há pessoas e pessoas e é muito diferente aquilo que está a acontecer numa grande empresa de mineração com custos de 8 mil para uma sardinha que minera ou uma pessoa título individual que está a minerar e está obviamente com os custos mais agressivos agora a tendência se o preço continuar a cair é de vermos mineradores a desligar máquinas e ao desligarem máquinas precisam de pagar precisam de utilizar as suas BTCs o que leva também a um efeito agressivo de pressão de venda e podem levar a um flash crash rápido para valores provavelmente ali nos 10 mil olha fechar se calhar fechar o gap dos 9 mil ok e agora falando sobre os nossos gráficos como é óbvio tenho que falar sobre a Bitcoin a Bitcoin fez ontem uma coisa que eu não gostei nada ou melhor está a fazer hoje acho que isto é hoje é hoje hoje de madrugada ou seja este raio aqui é a notícia da inflação americana reparem a reação foi muito positiva foi rapidamente para subir agora o que me está a preocupar é que nós estamos a fazer um retest ou um bearish retest nesta resistência horizontal e eu não gosto nada disto sinceramente porque se eu quero ver uma BTC atacar valores mais altos eu não quero ver a BTC a tocar nesta zona inferior eu quero ver a BTC a tocar cada vez mais nesta zona superior e quanto mais vezes uma resistência é tocada mais tendência mais frágil ela fica e mais rapidamente ela é quebrada portanto aquilo que nós estamos a ver neste caso é uma zona de suporte que está a ser tocado inúmeras vezes e agora preocupa-me que estejamos perante o início de um rollover em que fazemos este movimento aqui assim e acho que se nós não revertermos urgentemente e não passarmos acima dos 20 mil eu acho que se nós até podemos andar aqui há algum tempo mas eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos quebrar esta zona aqui dos 18 mil e 900 e depois se calhar provavelmente vai ser a primeira resistência aqui para a BTC vamos ver se é isso que vai acontecer ou não também me preocupa-me um possível de Head & Shoulders que possa estar aqui a formar ok não Head & Shoulders bem feito um possível Head & Shoulders aqui que possa estar a ser formado e com um breakout inferior portanto rapidamente a passarmos acima dos 20 mil é exatamente isso que eu gostaria de ver a Bitcoin algo também que me preocupa um pouco é o que está a acontecer com Ethereum no par BTC e agora vamos passar até se calhar ah não isto é demasiado é na semanal aquilo que nós podemos ver é que toda esta zona onde a Ethereum no par BTC andou foi uma zona de de fim de ciclo digamos assim e nós tivemos e novamente essa zona ou seja acima aqui desta zona aqui do 0.5 parece-me foi uma zona de fim de ciclo ou seja uma zona de distribuição para depois começarmos a ir para níveis mais baixos e agora esta barra aqui a vermelha é uma zona muito importante para Ethereum no par BTC e nós estamos nós quebrámos essa resistência e agora podemos estar a fazer um Barrier Retest com tendência de descida reparem bem toda esta zona fica invalidada ok toda esta zona fica invalidada e Ethereum começa a ficar numa situação complicada agora se nós rapidamente não passarmos acima desta barra vermelha o que vai acontecer meus caros é que apesar de termos aqui uma ligeira resistência no 0.5 eu acho que aumenta a probabilidade de irmos a esta zona aqui do 0.045 e depois se calhar fazer aqui um bounce e depois andamos aqui mais um bocadinho e até podemos quebrar e depois aí então novamente tendência de descida vai depender muito como nós vamos reagir se nós passarmos cá para cima é importante fazer suporte e andarmos aqui novamente para depois começarmos a atacar então a parte superior esta zona acho muito pouco provável estar a acontecer tendo em conta todo o setor macroeconómico que eu estou que eu estive a falar não me parece verdadeiramente agora muita atenção a este gráfico que eu vou mostrar este gráfico está relacionado obviamente com o dólar e com a economia global porque afeta tudo e eu queria é os 6 meses peço desculpa nós aqui temos o dólar e estamos a falar cada vela é 6 meses atenção estamos a olhar até a 1960 e qualquer coisa certo eu não era nascido sequer portanto aqui nós temos o que nós podemos ver aqui no dólar é muito interessante no índice do dólar primeiro temos um breakout claro deste RSI ok tendência de descida altos mais baixos os baixos mais altos claramente podemos até fazer aqui um triângulo mas pronto temos aqui um breakout retest e agora novamente subida e aquilo que nós temos no próprio gráfico e aqui vamos passar assim que vocês veem melhor reparem tendência de descida durante muitos anos durante décadas ok do dólar em que o dólar esteve fraco e depois a partir ali do 2000 olha a partir mais ou menos da crise do 2008 em que o dólar bateu no fundo a partir daí começámos a ver um dólar a ganhar força com o passado dos meses com o passado dos anos e agora aquilo que nós temos é temos um breakout estrutural de uma tendência de descida de décadas temos um retest desse breakout portanto tudo bullish temos a formação de uma bull flag durante anos ou seja anos reparem bem a força que esta bull flag tem e nós temos depois a quebra de uma resistência que já era uma resistência de há muito tempo que é a zona aqui dos 103 104 até a zona dos 100 que é até um valor psicológico ok portanto tivemos o breakout dessa resistência agora vocês repararem bem onde é que está a resistência mais significativa neste time frame de 6 meses obviamente que vocês vão olhar aqui para esta zona aqui esta barra vermelha porque reparem em 1960 o que tivemos aqui nesta zona aqui de preço e depois onde ela foi rejeitada no ano 2001 portanto esta é uma zona muito importante para o dólar e aquilo que me parece é que nós podemos claramente ir atacar esta zona reparem a medição desta bull flag ok desta bull flag e aqui vou para vocês verem que eu não estou a gravar ok esta medição desta bull flag ok dá como target exatamente esta zona que casa também numa extensão de fibonacci ok medindo aqui desta base a este topo e esta retração a 0.786 da extensão de fibo portanto também é um valor importante e quando nós temos um casamento entre as linhas de fibonacci e suporte e resistência reparem bem aqui o 0.38 bateu tão certinho e aqui reparem a zona aqui de retração ai desculpem mas aqui a 0.23 também é uma zona aqui que também bateu tão certinho indica na minha opinião que esta target é perfeitamente viável e que tal como eu escrevi aqui 1 dólar forte está acima aqui da zona aqui do 100 1 dólar fraco está abaixo da zona do 100 portanto muita atenção ao que vai acontecer não serão obviamente boas notícias porque 1 dólar forte vai fazer com que os preços obviamente subam para o resto do mundo não é e muitos muitos mercados trabalham com dólares mas muitos ativos são comprados e as commodities e essas coisas todas em dólares e as coisas vão ficar efetivamente mais caras quase que a inflação também está como está é um dos fatores portanto muita atenção a este gráfico agora não queria ir embora deixando-vos deprimidos e pessimistas e tudo peço desculpa o episódio está a ser longo mas acho que é um episódio importante temos que falar sobre o Picycle e já sei que toda a gente se calhar viu isto mas se calhar algumas pessoas não viram portanto o Picycle é um indicador que cruza duas moving averages aqui está ok 111 e 350 reparem sempre que temos este cruzamento destas duas moving averages por norma a BTC indicou um topo e é verdade quem vendeu nestes topos obviamente que saiu sempre muito bem e aquilo que nós podemos ver agora é exatamente o oposto foi dado um sinal de fundo do Picycle e é verdade que nunca falhou nem no topo nem no fundo esperamos obviamente que tenham razão que isto de facto seja a realidade vamos ver se este indicador vai falhar pela primeira vez mas fica aqui a informação que acho que é uma informação importante e se aqui está o fundo lembro estamos a antecipar o mercado em cerca de nove meses daquilo que poderá ainda ser a nível macroeconómico uma situação muito complicada se vamos ter aqui uma estabelecer aqui uma lateralização durante meses que pode perfeitamente acontecer é uma zona da acumulação muito interessante e depois então começarmos a ganhar vamos ver como é que a Bitcoin se comporta em situações tão adversas situações que nunca viveu e a expectativa sinceramente não é muito positiva na minha opinião mas vamos acreditar vamos acreditar que a Bitcoin afinal foi criada com um intuito que esse intuito vai se concretizar e que ela vai funcionar como moedas e como reserva de valor no futuro beijinhos e abraços e até ao próximo episódio e até ao próximo episódio